Olá pessoas lindas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo para vocês de uma agulha muito procurada, que são essas agulhas para bordar do Tati ou Lunevini. Ela é uma agulha originalmente industrial e tem sido adaptada para bordados em bastidores. Ela é encontrada assim e para conseguirmos bordar precisamos adaptá-la em um cano. Eu utilizei tubos de caneta. A diferença dessa comprada pronta para essa é que essa você pode afrouxar o parafuso e trocar a agulha. Já essa feita em casa, a agulha fica fixa. Ela tem vários tamanhos e você vai mudando de acordo com a espessura da linha. Para a linha comum de costura, 90 é o melhor tamanho. O link de onde comprar as agulhas vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Tire a carga da caneta. Vou precisar fazer um pequeno furo aqui na caneta. Vou pegar um alfinete. Vou esquentar a ponta. E vou furar a caneta no lugar que desejo. Esse furo vai ser o nosso guia. Vou retirar a ponta da caneta. E vou colocar o lado da tinta para o final da caneta. Vou utilizar o próprio canudo para fixar a agulha no lugar. Com o auxílio de um alicate, vou cortar o alfinete, deixando mais ou menos um centímetro de arame. Vai ficar assim. Pego duas medidas iguais da massinha epóxi e vou misturar as duas. O alfinete que cortamos, vou colocar no furo que fizemos. Temos que alinhar o máximo a ponta da agulha com a cabecinha do alfinete. Pois será essa pontinha que nos guiará no bordado. Separe uma pequena bolinha da massinha. Vou colocar a bolinha no furo. Vou moldando na caneta. E vou passar o alfinete de cima para baixo. Encaixando no furo que fizemos. Pegue mais uma parte da massinha. Vou fazer uma cobrinha. E vou enrolar em volta da agulha. Agora, eu venho modelando como eu quero. Prenda bem a ponta da agulha na massa. Modele do jeito que preferir e deixe secar por 24 horas. Não esqueça de alinhar bem a ponta da agulha com a ponta do alfinete. Pois isso servirá de guia. Depois de seco, ficará assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto